Prepare-se para embarcar em uma nova jornada épica. O mundo de Rabezot acaba de ser lançado e está pronto para ser explorado. Enfrente desafios incríveis, crie estratégias poderosas e conquiste o topo. Você está pronto para se tornar uma lenda? Junte-se a nós agora em Rabezot. Não, 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 gente, não precisa disso. Ele não mata. Ele não mata. Fique de cards para você não perder o seu filme favorito. Recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem para o Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier V no servidor de Libertabra. E aí T oi 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 morri não vem me culpar não falei que eu ia já e aí e aí e aí e aí e aí e aí O caralho, deu coisa aqui, deu coisa aqui, deu coisa aqui, o barulho. Liga pro Koei, liga pro Koei. Ô, Black, isso, tu consegue avisar no grupo? Ah, é o player! É o player! Puta, mano! Caralho, é o player, viado! Puta! Diz que eu não posso atacar, hein? Caralho, ele tá dando batendo o cara, viado. Tá, porra, é alguém trollando, velho. Porra, minha! É player, porra. Agora que eu fui ver, não ligo. Pô da mãe. Não, velho. Deve tá rindo, filho da puta. Com certeza. Ah, vai morrer! Me ajuda! P***! Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working now. Maybe it's the chemistry. It's time to break up. So I can make a better me. Better believe in your mind. Cause it's everything. You can mold shape. Find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. Que boa ideia Porra, que caralho é isso, viado? Ah, não, mano Que brisa, véi Terra tá batendo Ah, mano Que isso, bolacha Puta que pariu Ah, viado Não, bate aí, bate aí, não, não é possível, parça É uma passiva Não acredito num bagulho desse Ah, viado Só que me faltava, parça Bugou o boss, rapaziada Bugou o boss Véi, que brisa Que isso, viado? Eu sou tão cedo Não, eu nunca me falo Cripa aí, alguém Cripa aí, capistrando pra nós Caralho, mano Que merda, véi Puta um fire, vai Nossa, fudeu, fudeu Calma, calma, calma Calma, calma, eu pago Calma Eu não quero nem saber, filho Eu tô indo embora Bate e fude, tô indo Filha da puta, mano Mano, filha da puta Foi oprimido aqui, cara Foi, foi, foi Filha da puta Se esgotar, mano. Se esgotar, mano. Vai, toca, tu. Boa, 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 boa. Oxi, dropei amarelinho. Tô aqui, mano. Cracklinhegue. Droppou? Eu dropei, mas é o Cracklinhegue e é o azul, não é? Não, é o verde, é? É sério isso? É sério? Nossa, moleque! Charlinho droppou o Cracklinhegue. Tropei, papai. Tropei, papai. Te cagão, sem exceção. Alguns momentos depois. E aí? É... Sério? Não, é? É mentira, serão? É sério? É mentira, é mentira, é mentira. Ele é mais cagão ainda. É pt, de sério? Caralho, mano! O mano pegou o item. Nossa, nós tiramos a sorte grande hoje, mano. É sério, é sério. Espera aí que eu vou te jogar, Darth. Cadê o céu? Vai jogar com o Vince? Já foi? Não é possível, mano. Bora pra Thais, bora pra Thais. Deixa eu pegar o ovo aqui. Pera aí, pera aí. Bora Thais, bora Thais, bora pra Thais. Nossa, mano do céu, mano. Caralho, velho. Vai aonde tirar foto? Vai pra Thais, lá na GH, lá, mano. É hora de gritar mesmo, velho. Peguei o hat, seus cusãs, caralho. Gleck and Egg dropado primeiro e Feru Brasetti na sequência na mesma PT dia 20 de 4 de 2023. Essa PT é a mais cagão sem exceção que existe no Tibia. Certo, família. Dá um salve aí, mano. É louco, Deus abençoa. Deus abençoa. Nós estamos... Spoiler. Um, dois, três, quatro sucessos, duas falhas, um sucesso e uma falha. Esse é sucesso. Esse é sucesso. Esse é sucesso. Vamos! 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 Holy shit! Oh, meu Deus! Vamos, baby! É o tempo! Oh! Yeah! Take that, Oro, bitch! Holy crap! 1.000! 1.000! Veracia! Holy shit, man! A few moments later... Nunca falhará! Vamos, time! Sinta a fibra! Holy shit! Oh, my God! Estamos prontos! No ápice da música vai ser o Pump, irmão. Estamos aqui reunidos! Estamos aqui reunidos! Vários timbrados aqui comigo, irmão! Todo mundo é acreditando, irmão! Vamos comigo! Vamos! Aaaaaaah! Porra! Let's gooo! Holy shit! Oh, my God! 1.000! For Asia! Oh, yeah! Take that audio, baby! Yeah! Então, pessoal! A manutenção do canal ainda não voltou! Então, quem puder dar aquela força de não dar aquele fixe, ajuda muito, tá bom? Um abraço! Tchau, tchau!